A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Estamos aqui hoje para estudar as perguntas 1016 e 1017 de O Livro dos Espíritos e temos a companhia de Angélica Lopes. Prazer estar aqui e que seja o estudo, a nossa ferramenta de evolução. E o nosso querido Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Então, vamos ao trabalho. Vamos começar com a minha musa dos olhos de Safira. Não é, Angélica? Então, da pergunta 1016, Kardec pergunta aos Espíritos. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Muito bem, então nós vamos ver aqui a resposta dos Espíritos. Eles respondem fazendo-nos uma pergunta, em primeira instância, que eles falam assim. Julgais que seja um lugar, como os Campos Elíseos dos Antigos, onde todos os Espíritos bons estão aglomerados sem nenhuma ordem e sem outra preocupação que a de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva? E logo em seguida eles respondem, não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os Espíritos gozam de todas as faculdades. Sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Muito bem, nós estamos tratando do livro 4, né? De penas e gozos futuros. Então, nessa nossa trajetória evolutiva, nós precisamos entender que a partir dos momentos em que vamos adquirindo aprendizado, maturidade, entendimento, discernimento, a gente vai mudando a nossa psicosfera. A gente vai mudando o nosso, o que emana de nós, certo? E vamos nos associando a outros Espíritos que temos afinidade. E a união de grupos de Espíritos com o mesmo objetivo, com as mesmas finalidades, com a mesma linha de raciocínio e de busca, cria um movimento. E este movimento, este movimento de encontro, essa associação, ela delimita um espaço. Então, o céu em si, ele não é um espaço pré-determinado. Ele é um espaço onde se reúnem Espíritos afim. Certo? Então, eles chegam, eles podem estar em qualquer lugar. Por isso aqui, os Espíritos dizem que é todo o espaço universal. São os planetas, as estrelas, todos os mundos superiores. Por que mundos superiores? Porque esses mundos também, eles são qualificados como superiores ou inferiores de acordo com os seus habitantes, os seus representantes, aqueles que se movimentam ali e que constroem a sua realidade. Se hoje, aqui no planeta Terra, na nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nós podemos estar vivendo o céu ou o inferno. Vai depender de quê? Do nível de expectativa e de evolução, de compreensão que nós já tenhamos. Mas o nosso planeta está qualificado como provas e expiações, ou seja, ele tem todas as oportunidades, todas as possibilidades de crescimento, de reparação e está se encaminhando para um planeta de regeneração. Por quê? Porque as pessoas estão sendo, os indivíduos encarnados estão promovendo essa mudança em si mesmo, automaticamente essa mudança se exteriorizará no ambiente, no planeta. Então, nós temos que entender que toda a mudança vai partir de nós. Entende? Ela é feita, como Gandhi falou, seja você a mudança que você quer ver no mundo, ou seja, ela é feita a partir de nós. Se nós queremos um lar harmonizado, em primeiro lugar, nós temos que estar harmonizados e equilibrados. Senão, o nosso lar não vai ter esse reflexo. Ok? Hoje nós vamos falar também ainda sobre essa questão com mais clareza, essa questão da exteriorização. Mas como eu sei que a Astênia tem algo a dizer também, né? Eu ouvi a concessão da Astênia a respeito dessa resposta. Sim, sim. Eu realmente sou vidrada no Kardec e, obviamente, mais vidrada ainda nos Espíritos, né? Mas a gente nota que essa é mais uma pergunta em que Kardec quer saber o sentido de uma palavra ou o sentido de uma frase. E aí é muito importante quando ele faz essa pergunta porque isso, para nós, Espíritas, significa olha, é assim que você deve olhar na condição de Espírita. A sua visão deve ser essa se você se diz Espírita, né? Então, ele fala em que sentido se deve entender a palavra Céu? Se ele pergunta em que sentido, porque a palavra Céu sempre teve mais de um sentido, né? Então, para nós, Espíritas, devemos entender a palavra Céu em que sentido? E aí a resposta é, como sempre, brilhante, né? E você até chamou a atenção de que eles começam a resposta fazendo uma outra pergunta. Mas nessa outra pergunta que eles fazem como resposta, já tem um monte de ensinamentos também, porque quando eles falam assim, julgas que seja um lugar, então já estão dizendo assim, Céu não é um lugar. Você destacou bastante isso, né? Céu não é um lugar. Específico, pré-determinado. Exato. Então, julgas que seja um lugar, como os Campos Elísios dos Antigos, onde todos os Espíritos bons estão aglomerados, sem nenhuma ordem, sem outra preocupação, que é de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva, quando eles falam felicidade passiva, também chama a atenção da gente. Porque a felicidade passiva é aquela em que você é o objeto da felicidade. É aquela em que você está simplesmente usufruindo a felicidade. Mas se existe felicidade passiva, é porque também deve existir felicidade ativa. Então, o oposto de felicidade passiva não é sofrimento passivo, é felicidade ativa. Então, você pode estar, em qualquer lugar, gozando a felicidade ativa, de estar ajudando o próximo, de estar socorrendo os Espíritos, e daí por diante. É constante construção. É constante construção. E aí, eles complementam, dizendo, não, quer dizer, o Céu não é isso que a gente está julgando, né? É o espaço universal. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos estar no Céu, como podemos também estar no Inferno, a gente vai ver mais à frente, né? É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores. Porque apenas, se é o espaço universal, se são os planetas, por que os planetas inferiores estariam excluídos do Céu? Por que as esferas inferiores estariam excluídas do Céu? Eu acho que na própria resposta, no finalzinho, eles deixam claro, eu falo assim, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os Espíritos gozam de todas as suas faculdades. Então, não obstante o Céu seja todo o espaço universal, especificamente, só podemos identificar alguém que esteja num estado celestial, aquele que está gozando de todas as suas faculdades. Isso é interessante, porque a gente verifica aqui, como o Espírito é encarnado, na condição de Espírito encarnado, nós não gozamos todas as nossas faculdades. Então, isso vai ajudar a gente a entender outras perguntas que tem na frente, porque no mundo físico, nós não estaremos em pleno céu, em razão de não podermos usar todas as faculdades no mundo físico. Então, fala-se, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, ele coloca duas informações importantes aqui no final. Ele fala assim, estaria no céu, ou estariam no céu, aqueles que estivessem sem as tribulações da vida material, portanto, na vida material, a criatura não está no céu, nem as angústias inerentes à inferioridade, que remete para os planos inferiores, que, não obstante, façam parte do mesmo espaço universal, não são considerados em céu por causa das tribulações e das angústias. É interessante uma coisa, a própria Igreja Católica, hoje, considera que céu ou inferno são estados de espírito. Sim. Ou seja, se o indivíduo estiver de bem com a vida, ele está no céu. Exatamente. Se está de mal com a vida, ele tem aquele sofrimento interior que ele vai ter. Me faz lembrar que os chineses costumam dizer que uma imagem fala por mil palavras. Há uma imagem do filme Nosso Lar, a sequência, que é muito marcante, que é quando André Luiz descobre que a mulher deles, a viúva deles, se casou de novo e está muito feliz com o companheiro. E ele sai de dentro da casa onde ele morou, em que praticamente o pessoal não se lembra mais dele, ou se lembra como uma lembrança vaga para uma determinada época. e ao mesmo tempo ele sai revoltado porque isso aconteceu. É interessante que subitamente ele se vê novamente na região umbralina. ou seja, ele reconstitui a experiência dele de dentro do umbral por quê? Porque ele está se identificando com sentimentos negativos que remetem àquela experiência. É um negócio muito sério para a gente refletir porque é o nosso estado de espírito que faz a diferença. Exatamente. O negócio é esse. então vamos aqui ouvir a nossa vinheta e vamos à sequência. Você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Vamos à sequência porque na pergunta 1017 há um detalhamento maior a respeito dessa questão. Astênio alguns espíritos disseram estar habitando quarto quinto céus etc. O que queriam dizer com isso? Mais uma pergunta interessante. Kardec ele está afirmando e obviamente com a experiência dele com as pesquisas não apenas as experiências na sociedade parisiense de estudos espíritas com os médiuns da sociedade mas ele recebia informações das mais diversas casas espíritas das mais diversas cidades da França dos países daí por diante. então ele estava informado de que alguns espíritos afirmaram estar habitando o quarto céu o quinto céu etc. Por que eles dizem isso? Qual o fundamento dessas afirmativas de que habita quarto céu quinto céu eventualmente alguém ele está colocando aqui só como um exemplo ele botou etc. Então alguém pode dizer que habita o sétimo céu o terceiro céu o décimo céu que existe céu para tudo que é lá dependendo da cultura. Então Kardec quer saber o que esses espíritos fizeram dizer com isso porque ele sabe que não existe mais de um céu e o céu é como acabamos de ver o todo o universo e aí a resposta como sempre muito inteligente e os espíritos disseram assim quando lhes perguntais quando nós perguntamos aos espíritos em que céu habitam é porque formais ideia de muitos céus superpostos como os andares de uma casa então os espíritos cujas comunicações nunca são muito longas todas as reuniões espíritas reuniões mediúnicas tem tempo para as manifestações o organizador espiritual não dá todo o tempo do mundo para cada espírito então não dá para entrar em muitos detalhes aí ele parte do pressuposto se alguém perguntou em que céu ele habita é porque aquela criatura ainda admite que exista mais de um céu como ele não pode entrar em detalhe aí ele responde de acordo com o conhecimento da pessoa então quando eles perguntais em que céu habitam é porque formais ideia de muitos céus superpostos como os andares de uma casa eles então respondem de acordo com a vossa linguagem mas para eles as palavras quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação então obviamente que dentro desse caso aqui em que o espírito diz eu habito o quarto céu é porque ele sabe que ele está num estado de felicidade bom de bom nível satisfatório mas que existem espíritos mais felizes do que ele ele está numa excelente condição na condição de espírito desencarnado mas ele sabe que existem espíritos em condições melhores do que a dele então se dentro da ideia de até quinto céu ele diz que está no quarto céu e aí eles prosseguem e por conseguinte de felicidade então em diferentes graus de purificação e por conseguinte de felicidade já que a felicidade tem o tamanho da purificação do espírito aí eles completam dizendo é exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno se for infeliz dirá que sim porque inferno para ele é sinônimo de sofrimento mas sabe perfeitamente que não se trata de uma fornalha um pagão onde iria estar no tártaro então isso nos chama atenção também para termos cuidado com as perguntas que nós fazemos aos espíritos porque nós podemos receber uma resposta que não era aquela que nós estávamos esperando por não termos feito a pergunta corretamente ao invés de perguntarmos a um espírito se ele está no inferno então nós estamos partindo do pressuposto de que o inferno existe senão não faríamos a pergunta e ele responde que sim já que nós admitimos se ele está sofrendo ele responde que sim já que nós admitimos a existência do inferno mas se nós perguntássemos apenas a ele você sofre? e se ele sofre ele diria sofro e se perguntasse muito provavelmente a esse espírito que perguntasse a ele a esse espírito que está dizendo que sofre perguntasse a ele aonde você está ele não saberia dizia que estava no escuro nessa coisa toda não saberia descrever então ele fala se for infeliz dirá que sim porque inferno para ele é sinônimo de sofrimento então quando perguntou a ele se ele está no inferno para ele como se a pergunta fosse você sofre? mas sabe perfeitamente que não se trata de uma fornalha tal como descrito pelas religiões ortodoxas um pagão diria estar no Tartar se perguntasse a ele se está sofrendo e daí por diante então é por isso que alguns espíritos disseram que habitam quarto ou quinto céu porque foi perguntado a eles em que céu que eles estavam habitando bom na sequência tem um comentário de Kardec que eu vou fazer um pinguem-pango com vocês tá dá-se a mesma coisa com outras expressões análogas tais como cidade das flores cidade dos eleitos primeira, segunda ou terceira esfera etc que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos quer como figuras quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas e é lógico que no passado o pessoal achava que o céu era uma esfera sólida né que era o firmamento e as estrelas eram orifícios desse firmamento por onde passava a luz então quem acreditava naquela época que era plana então não é de surpreender que isso ocorra né é importante né João destacar o Kardec falando das alegorias que os espíritos alguns espíritos utilizam só que muitos médiums recebem essas alegorias como se fossem verdade e não alegorias e saem divulgando né as cidades das flores cidades dos eleitos o nosso o nosso aprendizado ele é feito através de experiências certo então a a partir do momento que a gente experiencia uma situação dali a gente tira um aprendizado bom ou um aprendizado ruim ou seja uma sensação boa ou uma sensação ruim e dali dessas sensações vai gerar comportamentos e esses comportamentos podem ser construtivos ou destrutivos e aí gerando o sentimento de felicidade de bem-estar e ou o sentimento de sofrimento de insatisfação desconforto ok aqui nessa nessa situação da alegoria né você vê que as histórias né Jesus já passava os ensinamentos pra gente através de histórias que são experiências de alguém e a gente aprende através da história então chegar a um conceito seja ele de céu seja ele de inferno ele vem através de experiência ou seja da contação de história e aí a gente vai qualificando e vai exemplificando de acordo com o que a gente sabe até o momento quarto céu terceiro quarto céu são estágios de entendimento que a gente tem diante de situações diante de experiências então uma experiência que hoje me incomoda profundamente a partir do momento que eu trago ela pra razão e dou uma faço uma uma releitura e significo ela com outros aprendizados dali eu gero uma mudança entende então eu preciso sim estar como é que se diz evoluindo na minha linha de raciocínio é o aprendizado também depende muito da nossa capacidade de compreensão também na nossa forma de perceber de sentir a coisa é muito importante que a gente guarde sempre em mente o fato de que somos espíritos isso é inegável segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas das recompensas sobretudo conforme a opinião de que a terra era o centro do universo de que o céu formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas colocava-se o céu no alto e inferno embaixo daí as expressões subir ao céu estar mais alto dos céus ser precipitado nos infernos hoje que a ciência demonstrou que a terra entre tantos milhões de mundos não passa de um dos menores orbes sem importância especial que traçou a história de sua formação e descreveu a constituição que provou que o espaço é infinito que não há nem alto nem baixo do universo teve-se que renunciar e situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores quanto ao purgatório nenhum lugar lhe foi designado estava reservado ao espiritismo dar de tudo isso a explicação mais nacional mais grandiosa e ao mesmo tempo mais consoladora para a humanidade assim podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno nosso país nosso purgatório nós encontramos na encarnação nas vidas corpóreas ou físicas eu vou encerrar que o nosso tempo já está se limitando mas esse texto aqui você fala parcial do texto se auto explica nós tivemos a oportunidade de através da ciência conhecer mais entender melhor e a doutrina espírita veio nos mostrar que o estado de espírito é o que realmente vale o resto digamos assim é digamos assim é todo o cenário aonde nós vamos atuar e as conquistas são nossas de acordo com as nossas atitudes essa é a grande verdade vamos encerrar hoje vamos refletir a respeito disso que o papai de ser nos guarda nos abençoe hoje agora e para tudo sempre que possamos aproveitar o tempo de maneira tal de que conquistemos através dele os valores espirituais que nos levarão a vida da felicidade graças a Deus você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista muito boa noite meus amigos estamos aqui ainda dando sequência ao estudo do evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec no nosso amado programa luz na penumbra no qual com a ajuda aqui da nossa irmã Marta Batista estamos aqui discutindo a introdução do livro estamos no seu item terceiro que trata das notícias históricas nós já falamos de vários casos e hoje nós vamos tentar fechar esta parte falando sobre os saduceus os essênios terapeutas além de que falar também a respeito do que é a sinagoga mas os saduceus essênios terapeutas são pessoas são grupos e as sinagogas todo mundo tem uma ideia do que seja como fosse o tempo religioso dos judeus mas para isso nós vamos pedir a Marta que deu mais uma lidinha no que Kardec nos trouxe a respeito desses itens para que nós possamos depois discuti-los sinagoga em primeiro que trata-se de um local digamos assim de um tempo e depois os saduceus essênios e terapeutas que são grupos de pessoas nós discutimos separadamente exato então vamos ao primeiro sinagoga do grego sinagogê significa reunião assembleia congregação na judéia havia apenas um templo o de salomão em jerusalém onde se celebravam as grandes cerimônias do culto e aqui nós temos na nossa edição da editora selde temos aqui uma referência templo de salomão como ficou conhecido foi o templo que salomão rei dos israelitas mandou edificarem em jerusalém e que levou sete anos sendo construído salomão filho e sucessor do rei davi nasceu em jerusalém e começou a reinar aos 20 anos de idade por volta de 970 a.c seu reinado durou 40 anos e ele consagrou-se inteiramente à administração e ao embelezamento do seu reino sua sabedoria tornou-se famosa em todo o oriente salomão faleceu em 931 antes de cristo nota do tradutor e ele segue dizendo os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas como a da páscoa a da dedicação e a dos tabernáculos foi nessas ocasiões que jesus fez várias viagens a jerusalém as outras cidades não tinham templos mas sim sinagogas edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas sob a direção dos anciãos dos escribas ou doutores da lei ali também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados seguidas de explicações e comentários dos quais qualquer pessoa podia participar eis porque jesus sem ser sacerdote ensinava aos sábados na sinagoga desde a ruína de jerusalém e a dispersão dos judeus as sinagogas passaram ali servir de templo para a celebração dos cultos nas cidades em que habitavam então sigo com os saduceus ou você não é as pessoas hoje já tem uma ideia muito boa do que seja uma sinagoga mas o importante de destacar é que o templo dos judeus na época do cristo era o templo de salomão e ficava em jerusalém motivo pelo qual eles tinham obrigação de pelo menos uma vez por ano ir ao templo de preferência na época da páscoa aí nós vamos ver aquela situação da época da morte do cristo ter sido na páscoa num dia na semana em que os judeus de todas as partes estavam se dirigindo ao templo de salomão o templo que foi destruído pelos romanos por volta do ano setenta da era cristã agora em cada cidade tinha o seu local de culto que era geralmente culto feito aos sábados comumente agora com a diáspora dos judeus o templo de salomão tendo sido destruído eles em toda parte do mundo construíram templos não só para ir nos sábados mas para fazer todo tipo de culto casamentos o batizado deles todas aquelas cerimônias que eles fazem e isso a esse templo também se dá o nome de sinagoga em alguns lugares chamam-se simplesmente de templo mas em alguns países como o Brasil chamam-se de sinagoga então se encontra no próprio Rio de Janeiro há mais de uma sinagoga porque as pessoas em uma cidade muito grande uma só não seria suficiente há diversos tempos ou diversas sinagogas mas a gente tem ideia do que ser a sinagoga então é importante falar sobre esses personagens aqui os saduceus essênios e os terapeutas então vamos aos saduceus seita judia que se formou por volta de 248 antes de Cristo assim nomeada devido a sadoc seu fundador os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma nem na ressurreição nem nos bons e maus anjos entretanto acreditavam em Deus mas não esperavam nada após a morte somente o serviam em vista de recompensas temporais que segundo a crença que tinham era ao que se limitava sua providência a satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida quanto às escrituras os saduceus se prendiam ao texto da antiga lei não admitindo nem a tradição nem nenhuma interpretação colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto eram como podemos ver os materialistas os deístas e os sensualistas daquela época deísta aquele que crê em Deus mas não aceita religião nem culto é uma nota do tradutor e ele segue dizendo essa seita era pouco numerosa mas contava com personagens importantes e se tornou um partido político constantemente oposto aos fariseus realmente eles tinham uma certa divergência porque os fariseus apesar de ter esse problema da hipocrisia que nós discutimos ontem eles realmente diziam que a salvação para a vida eterna porque os fariseus acreditavam na vida eterna após a morte e diziam que essa salvação viria do estudo das escrituras e dos profetas por isso que eles viviam debatendo interpretando a sua moda e levou essa hipocrisia toda mas a ideia básica deles era essa eles acreditavam nas escrituras e na sua interpretação da escritura já os saduceus achavam que não existia vida após a morte viveu viveu e as recompensas que você poderia receber pelos seus bons comportamentos teriam que ser enquanto você estava vivo e não admitiam nenhuma interpretação da escritura mosaica tinha que seguir aquilo ao pé da letra mesmo então havia muita divergência entre os saduceus e os fariseus talvez os saduceus como sendo os materialistas da época pelo menos talvez fossem mais sinceros não fossem tão hipócritas porque eles tinham aquele pensamento não tinham interpretações controversas a respeito das escrituras e seguiam a coisa ao pé da letra já os outros não até por serem mais liberais acabaram se desviando um pouco do processo e descambando um pouco para a mistura das suas coisas pessoais seus interesses pessoais com os interesses religiosos e os outros que são os materialistas é que no fundo no fundo eram os mais sinceros existe hoje até muito disso você encontra muitas pessoas hoje que são materialistas que são muito mais sinceras que são muito mais sinceras no seu modo de vista no seu comportamento até no de serem pessoas de bem do que muitos que se dizem religiosos que em tese deveriam ser pessoas de bem mas usam a religião como anteparo como escudo para as suas falcatruas é verdade então a coisa da época lá não está muito diferente da época de cá existem um monte de fariseus no grupo dos religiosos existem muitas pessoas que são materialistas mas que realmente praticam o que a religião prega em termos de amor e caridade mais do que os próprios religiosos e até mesmo né Antônio existem também religiosos né mais enquadrados nesse perfil aqui de saduceus porque existem religiões seitas né ou doutrinas como queiram que pregam justamente que não existe espírito existe somente o espírito enquanto há o corpo é verdade existe também é mais parecido inclusive com a terra dos saduceus exatamente vai haver muitas modos de pensar né nós aqui na rádio Rio de Janeiro principalmente aqui no programa Luz da Penumbra que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita codificada por Allan Kardec que vejam bem se a pessoa quer ser espírita ela tem que usar o espiritismo na doutrina espírita você não pode ser espírita espírita e estudar espiritismo em qualquer outro tipo de fonte não pode você pode ter outras fontes para comparações interpretações até para você fazer em que ponto você está se você realmente está com a verdade a devida apreciação você tem a sua medida você está livre para ler tudo qualquer religião que seja do mundo do planeta você tem direito de ler e até seguir o que elas mandaram o dia de seu agora se você quer ser espírita você tem que estudar o espiritismo exatamente até para depois deixar de ser espírita se não concordar tem todo o direito de deixar de ser ninguém é obrigado a ser mas ninguém pode ser espírita e ficar baseando o seu estudo o seu comportamento em outras obras claro você pode até pegar uma outra obra de qualquer pessoa e compre eu por exemplo adoro ler sobre o budismo muitas coisas eu aprendo com os preceitos traduzidos pelo Buda são coincidentes muitos com o do Cristo nós vamos ler adiante aqui a obra de Sócrates e Platão coincidente precursores da doutrina é importante você ler sobre Sócrates sobre Platão o Buda é importante traz coisas boas para nós ótimo agora eu que sou espírita eu tenho que fazer a minha posição as referências são o espiritismo é lógico se você quer usar outro o livro como sua base é um direito seu mas aí eu peço eu ser um dia que é espírita porque você está sendo incoerente claro não tem dúvida você tem todo o direito de não ser espírita mas se você não é e diz que é eu acho que é uma incoerência mas cada um é que sabe o que é da sua vida não somos nós aqui que vamos ditar cátedra para ninguém não resta dúvida agora então vamos aos essênios ou esseus que era uma seita judia fundada por volta do ano 150 antes de Cristo no tempo dos macabeus e cujos membros que habitavam em prédios semelhantes a mosteiros formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa distinguiam-se por hábitos tranquilos e virtudes austeras ensinavam o amor a Deus e ao próximo a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição eram celibatários condenavam a escravidão e a guerra partilhavam seus bens em comum e se dedicavam à agricultura opostos aos sensuais saduceus que negavam à imortalidade e aos fariseus rígidos por suas práticas exteriores e entre os quais a virtude era só aparente eles não tomavam parte alguma nas querelas que dividiam essas duas seitas e aqui há uma referência sobre os macabeus que nós citamos acima que na edição diz nome de uma família que governou a judéia desde o ano de 166 até 37 antes de Cristo também denominada asmoneus é uma nota da tradução do tradutor conforme John Day Davis em dicionário da bíblia casa publicadora batista e segue ainda seu gênero de vida os aproximava dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam fizeram com que algumas pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita antes de iniciar a sua missão pública o que é certo é que ele deve tê-la conhecido mas nada prova que se filiou a ela e tudo que se escreveu a esse respeito é hipotético e há uma nota aqui de Kardec que não podemos deixar de lê-la a morte de Jesus livro supostamente escrito por um irmão essênio completamente apócrifo cujo objetivo é servir a uma opinião e que traz em si mesmo a prova da sua origem moderna então é uma nota importante de Allan Kardec já estava naquela época Kardec abrindo nossos olhos é verdade não tem dúvida bom então sobre os essênios eu acho que os essênios acontecem um caso parecido com os nazarenos talvez em maior escala porque eles eram mais rígios ainda nesse comportamento moral eram como os frades hoje vivem em mosteiros separados sem a sua vida celibatária procuram cultivar o seu plantio para poder buscar seu alimento fazerem seu próprio pão vivem numa situação praticando a caridade seguindo os princípios dos fundadores das suas ordens como Francisco de Assis Vicente de Paulo e outros então é mais ou menos o mesmo tipo de comportamento um comportamento muito simples frugal buscando a caridade o amor o auxílio ao próximo pelo Cristo praticar essas coisas também as pessoas começaram a ter a ilação de que o Cristo poderia pertencer a esse tipo de seita como nós dissemos no caso dos nazarenos Jesus não participou de seita alguma ele não veio para ser secretário eu vou seguir esta seita porque se ele escolhesse uma ele estava condenando as outras ele não condenou o farisaísmo ele condenou a hipocrisia dos fariseus ele não condenou os saduceus nada ele não condenou ninguém ele condenava a hipocrisia o pecado e não o pecador exatamente como dizia Santo Agostinho ele usava esse modo de agir que é o correto você tem que buscar combater o mal e não aquele que somente pratica o mal e Antônio a gente sabe ouve que como ele mesmo faz aqui a referência que existem algumas algumas pessoas que creem e Kardec vem desconstruir essa realidade de que Jesus havia quando na infância na sua juventude ficado entre esses e havia bebido olha só o que se fala que Jesus havia bebido na fonte da orientação filosófica dos essênios ora Jesus não veio beber na fonte de qualquer que seja porque como ele disse para a irmã Samaritana ele é que veio a fonte a água da vida então isso é importante que a gente perceba porque muitos distraídos acham que isso não mas em que que isso fere fere em tudo é aquilo que eu falei a pessoa quando não tem pouco conhecimento quando ela adquire algum pequeno conhecimento ela acha que já sabe tudo então começa a criar suas concepções as suas conclusões e bate como ela não sabe nada mais adiante ela bate pé firme de que aquela verdade é absoluta então a pessoa tomou conhecimento em algum lugar sobre os essênios viu que eles tinham esse comportamento ah o Cristo era assim também então possivelmente o Cristo foi um deles possivelmente não com certeza não com certeza não certamente claro que foi eu brigo por causa disso então as pessoas não tem porque não estudam mais param naquilo ali exato agora qualquer informação que você conseguir qualquer coisa nova que você aprender você não tem que dar aquilo como ponto final tem que continuar buscando outras fontes outras informações algumas até futuras não vão ser tão verdadeiras quanto a primeira mas você precisa de saber delas para ter que comparar para solidificar porque se você estiver certo quanto mais você estudar mais vai solidificar o seu conhecimento verdadeiro agora se você para naquele pequeno conhecimento aquilo é ultrapassado pela vida pelo tempo aí você fica sozinho na praça dizendo que Jesus era essênio exato que é uma uma coisa totalmente pior do que isso é dizer que Jesus bebeu na fonte dos essênios mais grave ainda se ele veio como se está espírita no livro dos espíritos é o que eu digo se você é espírito ele tem que estudar a codificação pergunta 625 qual o modelo que Deus enviou a terra para nós seguirmos ver de Jesus é sucinta ele é o modelo como é que ele vai beber na fonte daqueles que ele venceu de modelo e aqueles que vieram antes da vinda material de Jesus que muitos dizem assim ah mas existem tantas semelhanças entre a orientação do budista entre a orientação desse ou daquele sim porque todos eles beberam na fonte de Jesus e foram então os seus precursores não há nada de errado nisso exatamente ele veio mandou uns precursores para preparar o terreno para ir semeando como nós vemos aqui naquela no prefácio falando das estrelas que estão vindo agora estão vindo trazer conhecimento para nós da mesma forma o Cristo para preparar sua vinda tinha que deixar o terreno preparado como é que ele ia chegar ao primeiro e assim mesmo foi o que foi e também ele veio na palestina precisava que outros viessem em outros lugares para transmitir o mesmo ensinamento agora se eles vieram e pregassem coisas diferentes do Cristo e vieram alguns pregando coisas diferentes mas quem ouve fala quem hoje fala desses que pregavam contrário ao que Jesus pregou ninguém nem sabe quem era agora aqueles que pregaram as mesmas coisas que o Cristo veio pregar como se vieram adiante dele permanecem na memória como disse do Buda eu gosto de dizer o Budismo porque você vai lendo e vai vendo que são as coisas muito semelhantes o que eu já li a respeito é que aconteceu com o Budismo mais ou menos a mesma coisa que com o Cristianismo e com até o Varisaísmo as pessoas foram deturpando as coisas com as coisas exteriores e deturpando quando o Buda mesmo coitado ele era uma seta ele largou tudo as coisas exteriores para poder se tornar um iluminado as pessoas ao contrário hoje voltam a criar certas coisas certos dogmas e tanto é que existem vários tipos de Budismo exatamente se o Buda for um só por que existem vários tipos de Budismo é a mesma coisa o Budismo da Índia é totalmente diferente do Tibete exatamente lá do Extremo Oriente pregando inclusive coisas gravíssimas como suicídio isso como é que alguém como Buda pode pregar o suicídio e há setas budistas que pregam o suicídio então você vê que há uma deturpação agora se você pegar fundamentalmente o que ele ensinou foi o que? humildade para com Deus e compaixão para com os homens e a temperança como medida maior tanto que é o caminho do meio a busca da iluminação através do Dharma o Karma é a sua volta a volta do filho pródigo é você voltar para a linha você volta acertando suas contas você vai ver no fundo é a mesma filosofia agora ele podia pregar diferente? não porque se ele foi autorizado a ver o planeta para pregar não podia ser alguém que fosse contra os pensamentos originais que nem são do próprio Cristo são de Deus claro até o Cristo veio com a permissão de Deus não foi nosso modelo enviado por Deus então Deus Jesus é o responsável agora ele tem seus ajudantes seus secretários seus arautos para preparar a vinda quem não pode vir à terra de tempos em tempos nos ensinar tem que botar a turma para trabalhar não tem dúvida bom então temos ainda três minutos e acredito que agora podemos ver os terapeutas bom terapeutas do grego terapeutai derivado do verbo terapeutem servir curar significa servidores de Deus ou curadores eram sectários judeus contemporâneos do Cristo estabelecidos principalmente em Alexandria no Egito tinham grande relação com os essênios dos quais professavam os princípios e igualmente adotavam a prática de todas as virtudes sua alimentação era extremamente frugal voltados para o celibato a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa Filon filósofo judeu platônico de Alexandria foi o primeiro a falar dos terapeutas considerando-os como uma seita judaica Eusébio São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos quer fossem judeus ou cristãos é evidente que da mesma forma que os essênios eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo e há uma referência aqui sobre pais da igreja que a nota dos tradutores nos falam pais da igreja doutores da igreja padres de grande cultura cujos escritos fizeram regra em matéria de fé bom Antônio então podemos finalizar aqui com os terapeutas o seu comentário sobre eles não há muita diferença dos essênios apenas eles viveram um pouco depois da partida do Cristo eles não foram contemporâneos do Cristo e eram de Alexandria não eram lá da região da Judéia pois o contato deles já com esses que eram considerados pais da igreja como São Jerônimo Eugênio e Eusébio que foram os primeiros talvez um dos primeiros pais da igreja como se diz eles foram contemporâneos então uns achavam que eles eram mais cristãos outros judeus mas de qualquer forma é uma seita pequena que não tem tanta influência mas possivelmente vai haver alguma menção dela nos textos que nós vamos ler por isso Kardec ouve por bem trazê-la aqui para a gente discutir não tem dúvida e é o que ele fala representavam de qualquer maneira um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo bom então Antônio o Serginho está dando até logo para nós nos dando o tchau e nós vamos obedientemente aceitar e desejar para todos os nossos ouvintes para o Sérgio para a Marta para mim também é claro boa noite e muita paz que Jesus permita que nós possamos semana que vem estar de volta aqui dando continuidade ao nosso programa que assim seja que assim seja até lá e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 luz na Penumbra